Por que não tá aparecendo? Vai vir bicho que volta pra caralho aí Tá vendo essa bola Tô vendo essa bola É o da hit kill Ué, meu personagem tá... Ah, agora que eu assumi o controle Mete bala Beleza, sou do meu jogo que sumiu Beleza, sou do meu jogo que sumiu Tá no lobby Vamos Jogaram granada de fragmentação Beleza, olha a granada de fragmentação Tá igual a nossa Eu tô na ilha de você Você não tá ali que vai ser meu também Beleza Mano, a minha mente já não consegue responder Ao barulho de granada de fragmentação Eu ouço quando eu morro Antes dele chegar O cara jogou a granada de cima O cara jogou a granada de cima Maníaco já Granada de fragmentação Pra mim, pra mim isso daqui é o shot que vem na mão Sim Senhores Nossa, o cara que engole Só não basta ele engolir O que aconteceu? Acho que caiu um lenço Calma A granada nem te explode Acaba com o seu save já E pior que eu faço que me matei Me dando boost pra frente Descute! Espera a justiça Descute! 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 Ai velho Olha a granada Granada saindo Parece que a gente acerteu Acerteu? Granada saindo Deus do céu Tem um ai Gamer sério Caralho, empalou Por isso que Giza foi bom Por causa da granada A violencia Chegando Chegou nada Caiu na mão dele O bot ta me travando Caralho Eu tenho granada de fragmentação Joga ali Joga ali Granada de fragmentação Caralho 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 Eu não vou ficar aqui porque vai vir a granada Aproveita, atira Os bichos já se mataram Zane, tem uma minigran aqui no meio se você quiser Eu trouxe pra cá pra colocar o bichão Não, 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 eu preciso esquivar com isso Eu preciso esquivar com isso Ai, essa foi Pega pra aí Zane, se prepara Acelerando Pessoal, pressione! Atirem nele Não vai lá hein Caralho, atirem nele É, foi isso que aconteceu com você Matheus Meu Deus, calma, é um sonho? Não O que, granada? Calma Calma, calma galera Tem munição em volta Tem munição em volta Tem que pegar porque eu tô só Vamos aproveitar agora Tem 3 aqui onde eu tô Se você tiver o controle, aperta LB que eu tô aqui Ah, achei você, é shift Meu shift aqui Meu shift é de correr Eu gosto que meus comandos é tudo torto Ana, quando descobrir o botão que é pra executar me avisa que eu tô até hoje tentando descobrir Ah, eu nem imagino Caraca, muitas emoções bicho É de prima né Não Por que é tão fácil assim Só para casual essas partes aqui Se esses faróis estiverem estragados, eu nem quero terminar essa frase Eu nem quero terminar essa frase Granada, granada, granada de fragmentação 37 granadas foram usadas nessa gravação de cedo Mais Atenção, nenhuma granada foi ferida Só explodida Só gente Faróis Quer verificar alguma coisa aqui Tem um drone aqui pra verificar Especialista Pode verificar aqui O Hackerman 2.0 O gerente aí Cara data aí Aqui embaixo O que tá acontecendo aí chefe Tem um problema Bips Que rostinho Viu, mamãe que fez Tudo bem Mas Delta Preciso de um aqui o mais rápido possível Para adiantar a calibragem deles com a nossa rede em 9 FIRA Podem fazer isso Então Vamos ir para aquela cidade abandonada Nossa Que pesado Não dá para ir agora Beleza Bird, a gente está voltando Pede que mande alguns dos seus para buscar o resto desses faróis quando der Delta, vamos voltar para o bote Opa Viu um cineminha? Não dá para ver a granada de fragmentação VIP Caraca Que insano O cara morreu do nada Sei lá mano, está todo escuro Ligando isso aí Ah ele está carregando o Paraná O que ele está carregando? Ah ele me ajude Pensa de um homem aí É que existem 37 portas duplas nesse jogo Qual que é o sentido? O cara se estiver sozinho nunca vai se catarocando Esse lugar é feito para duas pessoas Olha a munição aqui Essa daqui é uma estratégia dos aliens Para a gente vir com mais gente Para vencer Felizmente A infestade não é uma opção melhor A verdade é pior Que pena A gente vai voltar para lá Passar uma moto aqui no game Beleza Delco A saída é do outro lado Ah lá vamos de uma infestade Na verdade Real para você Eu estou seguindo os aliens Sinceramente Ah está tudo na mesa Alguém me ajuda aqui Eu estou seguindo Sim Eu estou seguindo Eu me dou um tempo Ele olha como a halia E se o que ele está Eu estou seguindo E se o que ele está Retriezo nunca foi a opção Não dá corriga Eu sou um rayso É o F que finaliza! Ah, o segundo potagem tá de triangulação, velho Nem podendo É um inferno Fica aqui, velho Fica aqui todos Não vou pra lá não, vai demorar tudo Tem que ficar recuado Tem que ficar na cabeça Se não for no infinito os nomes A torreta não tá nem tendo visão aqui É o cara da torreta lá, Matheus É que não tem como usar a torreta quando você controla Não, mas só tira ele de lá Ok Alvo abatido Pronto? Hum hum Tira do Degon agora ali Você também dá aí de cima, Matheus Calma, esse é amigo Não, velho O Degon é aqui embaixo Não, mas é o que tava do meu lado Zang Cadê você? Tô seguindo Zang Aqui Alguém do Degon Aqui Granada saindo Obrigado Cuidado Granada saindo aí dentro Cuidado, rapaz Acho que tá safe Não tem ninguém aqui, velho Eu tô ouvindo o que então? Não O que você tá com essas investidas É a Tem que tá com a A Lancer retro Qual que você tá? Não, a Lancer não A normal é só segura o Botão de recarregar Vem Cadê ele? Não sei, eu escuto ele Vou lá provocar ele pra fora Eu matei ele Viu, Degon, segura o botão de recarregar Viu, Degon, segura o botão de recarregar A minha parece um laser É, nessa aí você tem que segurar o botão de recarregar E atira Pra surpresa de ninguém tem mais Schwartz chegando Dá uma atira aí Torreta, torreta, torreta 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 Vem Minha visão não tem nenhum bicho Se tiver negócio de vídeo que tem A gente sempre tá à frente do seu tempo é incrível Opa Tem subindo a ladeira 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 Tem um cara de granada na direita Tem um cara de granada na direita Cuidado Adivinha que ele tava carregando Meu Deus É É Um cara da vida Ainda tem um cara da coberta Tem um cara da coberta Tem um cara da coberta Tem uma ideia do destruir, descoberta Talvez não saia Oh Deus Não por muito tempo, até sua ou eles 2 de guarda de defesa Estou derrubando um já, pega o que está com a minha vida Não, esse não né Que isso Beleza Eu fui, amigos Vai explodir? Só um misto na minha cara Pouca coisa Miso? Uhum Traumas Granata de fragmentação Fragmentação de granada Pelo menos eu volto aqui Na surpresa de ninguém, tem mais Swarm chegando Eu vou testar o corpo da volta da canada A gente é tudo louco Quem faz força Quem faz força Quem faz força Aqueceu 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 Cuidado desse flanco aí Eu matando da direita Minha arma não dá dano nenhum Só nesses explosivos Já ajuda Já ajuda No escudo você não sobra Eu estou segurando aqueles explosivos Dentro do spawn Aqueceu Tá vindo dois drones agora Não pega o primeiro que a gente atira Pega o segundo Eu vou esperar Eu vou esperar pra ver qual vocês estão atirando Primeiro a gente tá atirando Aqueceu Aqueceu Destruindo Agora a gente vai pro gordão Pô O cara deu escudo Gordão Que isso? Você morreu? O cara acertou tomando tiro de duas torretas Raiosinho Eu acho que vou pegar ele Quando der a chance que ele desce O cara é foda parceiro O cara é foda É cara realmente Vai melhor O cara tá lá na frente Legal que quando sobe a fumaça Tem que ver nada Só segura o dedo e reza O cara é foda Acho que eu vi um granato que vai cair em um raio ainda Eu nem sei como eles estão vendo Nós estamos no high ground De fio rito Outro escudo aí você pega o bicho Não por muito tempo Não tem que ter uma janela Dá pra ir agora Destruir Tem muitos que avançaram aqui Aí 30 segundos de golpe Foi Passa na sua esquerda Passou? Passou Dando toda a minha granada Vai ser ninguém aqui não Não? Não Olha o homem lá Sai daí Faz Sai daí faz Sai daí faz Olha o homem ali Pô Depois você vê essa bolinha Do míssel deles saindo Tenta fugir É o que eu tô Esse negócio é foda Tá quente aqui o bagulho A retaguarda tá queimando A retaguarda tá queimando Eu não vejo cara Lá no meio Cheguei pela barra de vida Já era A porta tá aberta Entrem aí Foi isso que ela disse Entrem todos Vamo lá humanos superiores O cara falou que a porta era aberta Então eu terminei de cortar Eu preciso de um amigo Senão eu nunca vou abrir Certeza que deve ter um treinamento de portas Sim sim Importante pra virar um entregar na CGO Importante pra virar um entregar na CGO Beleza o bot não tá muito longe Quer dizer Quer dizer Vai Vai ser OG Vai ter caduzido a CGO Dependo de você pra manter ele seguro Tá tá saquei O destino do mundo Sem pressão Sem pressão Sem pressão 12h21 o cara manda um chandão 12h21 o cara manda um chandão Será que ele existe ainda? Com certeza existe Com certeza existe Esse óculos hein Esse também tá com um highban hein Nossa é diferente Nossa é linda É que é o melhor de marca né mesmo Ficou muito bem você esse ó Eu sei Que área é essa vermelha Porta dupla ali velho É do deserto É É Lego É ali a próxima Não é aí Não é que a gente tá com Explorando Eu já tinha olhado aí Você não falou? Pega a cor Pega a cor Acho que essa eu não vou ajudar não Abre sozinho aí Beleza Um de vocês vai pro outro lado Ele falou faz ou deu Vamos ver se eu faço aí Você não deixou? Eu acho que não Eu só abri Ué mas eu não tava na direita? É Eu acho que essa porta aí Ela não tá bem não É Cadê você tá na direita? Eu tô na esquerda? É velho Load Mundo aberto com carregamento This is gear 5 Calma Cadê o pod? Eita Não tô tentando me destacar em nada Não aqui mais pra frente Nossa deu uma travada aqui Ah que ela caiu missa A gente vai logo pro aeródromo ou não Tu faz acerto É aquele mundo aberto fake né esse jogo Eu voto pra gente ir lá na cidade abandonada Sim Lá tem a melhoria do controle mental que eu vivi Esse território não era da URI Ela é pegar ou tem que fazer umas cinquenta, sete, sete, pet Se você pegar esse aí? Tem três lugares que tem que visitar Meu Deus Lá é mais noite O que é o mapa? Vamos lá velho Ah aqui Já que roubou o protagonista Nossos vizinhos estavam inventando tanques, rifles e mísseis Acho que é o RI Legal Tô correndo corta pra cutscene do cara ali Foda-se Quer pilotar André? O que? Não Então vai lá na frente Eu não quero sim Porra velho O alvo marcado de vermelho Como é que eu subo na parada velho? Acho um lugar e aperto e boto sim Infelizmente você não vem com a gente Pronto Anga Ó A gente fura isso daqui? Vem pra cá, vem pra cá O que eu faço nessa merda aqui mano? É um marco vermelho ali? É Vai seguindo contornando a índia Depois você vai sair nele É esse daqui né Exatamente João Tem três tanques mas os cara querem brincar de vela aqui mano Livros faz estão cheios de conceitos e ideias valiosas Mano esse negócio que eu tô do certo pra nada velho Ah sinceramente eu não sei Ah tá Ué O marcamento vermelho acabou? Então agora vira pra ele tá pra esse direito Faz sentido Eu atalhei sem ele Agora tá pra esquerda Agora tá pra direita Agora tá pra... Agora é o sangue que tá me mudando Agora nem tá mais Nem tem Ali Ele é aqui já Não Não Agora virou pra direita Tem uns pedaços de areia normal Tá aquele pau nesse carinho Marcos? Nossa 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 Tá travando tanto esse parquinho meu amigo Pra mim A gente entrou debaixo da terra Olha aí Tá teleportando aqui Não tá nem deslizando velho Aí Olha o parquinho Porai O que é isso aqui velho O bogueiro meteu 360 Olha eu nunca mais quero pilotar isso daqui na minha vida velho O bogueiro meteu 360 muito bugado aqui velho Munição Eu tô pegando item Tô nem aí Abraço Juves do inferno Beleza Não tô vendo mais eles Peguei duas granadas de fragmentação Não Tem que achar que é onde Que que você diz? Peguei duas granadas de fragmentação Meu Deus É Foi a primeira vez que eu tomei sopa de besouro O que é uma sopa de besouro? Besouro Pega água Ferve E joga os besouros nela Cara Pizerável G Cara Foda mano O cara mandou um Masterchef agora Nosso guia aparentemente está perdido Deve ser por isso que você é o capitão e não eu Você ferve água e joga o besouro dentro É uma sopa claramente Não Não entendi Cadê todo mundo? Ah Onde será que tá todo mundo? Ah Você vai gostar Ah Isso não O cara tá tristinho aqui Vendo Ah essa aqui é a minha Boa tarde O que é? Vou passar essa daqui Ah Ninum Vou trocar nessa aqui que eu to usar Não tenho bala nenhuma Não vai considerar que estão com problemas O express né Que fica muito insurado Será que tá dropando aqui pra mim também Estou dropando aqui pra mim também Drupando legal A munição aqui Granada incendiária Aí não tem graça Pega ai Eu não, sai Eita Estou teleportando Que porra esta acontecendo Por que não atacam Vem, vamos entrar Nojinho Ah não, uma porta dupla? Ah não, não quero ir Como uma porta que eu tenho que cortar Se preparem Ah não, ele tem um granada Granada incendiária Fumaça Beleza Ah não Continuo enxergando Caramba Me empalou Usei a smoke Que otário Lançaram granada de fumaça Jogaram granada de fumaça Jogaram granada de fumaça Estou ali em cima Sem empenhar Dá um scout aí Quando der Carrega Não vai morrer Granada de fumaça Meu Deus que terror O cara Esmolcou Nada Parece um robô Ah, ele mirou no arco O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Eu vou ficar surdo aqui Eita, caí aqui Carrega Eu vou ficar surdo aqui Carrega Carrega Eita, caí aqui Carrega 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 Vai botar na granada É o bango 1 Puxa B Tá lá, avançou no B Plantou Lá vem ele Fala dele Fala dele Lá vem ele Que insano a gente destruir Tá vendo os humanos jogar uma granada em cima da cutscene Granada de smoke É, eu não apareço na cutscene Deixa eu pegar o arco Deixa eu pegar a escada do arco Eu teleportei Pega ai Acho que a gente vai esperar sentadinho Lança granadas de fumaça Ah é nice Lança granadas de fumaça Morri Não Não Aaaaaaah Delta Sabiues mortos No Não Foda-se Apenas coxa Foda-se Na minha frente Tem um cara aí em cima? Sim Lançando granada de fragmentação Ok, agora é a hora que eu saio daqui E essa é a hora que eu avanto Ouviram um homem Beleza, bateu na quina lá em cima Mano, eu não enxergo nada Nem ele Aproveita Ah não, olha quem está aqui Opa, estou bom Vou testar um negócio aqui Vai, vinte euros de arco Só tem um cara lá em cima, parece Que não tenho visão no caso Nem eu Opa, tem um na esquerda aqui também Não pode Não pode Não pode Acho que não foi isso que ele está falando Não fode Acho que é não fode que ele está falando Não fode Não tem os outros cara Vai, vinte euros de arco Vai, vinte euros de arco Vai, vinte euros de arco Põe um Falta um do outro Zang, tem granada, a gente vai fragmentar só aqui Ah não, vai ecoando aqui Fragmentar só o anjo Puta merda, alguém mais quer fazer um foguinho aí? Mais tarde Vamos entrar e ver o que achamos Isso daqui é de fumaça Matheus, você está me traindo? É brincadeira Matheus? Sim Tem munição aqui Tem aí, onde você está? Tem O que é o presente? Granada de fumaça? Uhum Granada de fumaça Eu tenho uma smoke Run smoke Flow, smoke Que bom que recuperamos ele Que bom Caralho, olha o PC desse cara mano Você viu? Esse aqui roda O novo Caralho, esse daí é o do Airhammer 3? Deve ser É que não lançou ainda, então não tem como saber Acho que nesse mundo já lançou Então Pra gente não é pra cá já Inclusive eu acho que o WhatsApp 2 está presente Foi isso que causou destruição Junto com a espada 2 A sociedade pelo absurdo Ah É um dos meus grupos de salteadores E ainda As pessoas viraram esses aliens com o WhatsApp 2 Se encontrarmos eles, vamos tentar ajudar Eu ficaria muito E ai, a gente não achou a parada que você queria Então É um dos meus grupos de salteadores Então É um dos meus grupos de salteadores Ah Eu não dirijo mais essa bagunha não Ah Eu vou Então Mas isso aqui ainda não está marcando como concluir O objetivo daqui Eee E agora rapaz? Tem mais nada aí não, velho Você abriu a porta lá? Fez essa porta que a gente passou? Eu abri a porta lá atrás Acho que eu concluí sim, velho Eu não peguei nada não, velho Então Aqui é a primeira parte de nuas Mas é aqui que pega? Ou é a segunda? Tanto que ele falou Não Aqui é a primeira Tem que fazer as 3 Pra na última dar o negócio Então Se ele falou aí na cutscene deu certo É então Eu tenho nada aqui Só o PC Gamer Tem algum do PC Gamer? Pistola só Deixa eu ver no mal Aqui ó Me chamou o rádio O que é isso? Circuito LC da URI A1 A placa de circuito LC da URI Você vai se utilizar pra amplificar essa rede rádio É isso? É isso? Parece tecnologia de rádio antiga da URI Você quer? Não Fica com você Encontra mais dois desses Pra melhorar o sequestro do Jack Não sou nada Eu já teria feito mas sabe como é Estamos meio sem tempo Hã? Beleza Sem tempo E mais nada aqui É melhor continuar Aeee Delta De volta ao bote Fica carrega sempre Não tem como não Você sempre leva Exatamente Exatamente Próximo é pra isso Então eu tô com a marca E agora rapaz Não é mais tão poderoso assim né Não sai faz nada Só marca Parece uma boa É bela arma Aqui né Pera Descer lá não Não Dá uma rolinho velho Beleza Agora que tá todo mundo aqui Tem uma coisinha que eu sempre quis perguntar Pergunta velho Quando vocês dois desertaram Sentiram a minha falta Ah É Na verdade Não Cê é louco Só os jump aqui Com certeza não Gente Algum desses dois chegou a comentar sobre o bonitão que treinou com eles Bom Eles até falaram sobre esse otário arrogante pra caralho Pera aí Você conhece ele também? Ok é Depois da ponte Ah mas deve ser um bonitão né Fala sério Ah relaxa Eu sei que sentiram a minha falta Beleza Beleza A pausa né No jogo Tope dez outros A CGO tinha todos esses acampamentos foraceiros marcados e mapeados que eu ia ser em contato Mas nunca pediram pra gente vir aqui Uma gravada Nunca me chamaram que existiam pessoas aqui O frog me tolçou A gente deve ter achado um bando de falacão dos idolados Qual o tão propensos da proteção da CGO Olha Olha Vamos lá Ela não quer aliados Quer paus mandados Eee Exatamente Desculpa aí hein Que travou o jogo pra loadar A CGO não quer aliados Ela quer paus Mandados Acho que eu vou ter que reportar se aprov Atenção dentro Os chat tudo cortando Tem alguém aí dentro Tem alguém gemendo aqui Tá vivo Abre aí meu bagulho aí Matei ele Aí Temos um vivo Temos um morto Ah Pés não Joga pés esse cara aí Pés 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 Calma Zap Zap Nunca foi pra porrada Foda Deve ter mais casulos mesmo Tem uma munição aqui o Zane Peguei aqui Tem mais munição ali em cima Dispare Dispare Come on Dispare 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 Melhor Dispare Sim Gat Corre no G! Corre no G! Né, eu não morro. Lacifa. É Lacifa o nome desse bicho? Vamos lá, dá pra ver que ele tá desesperado. É Deus o maior. Marcazulos, comecem a atirar. Isso, rápido! Beleza. E os caras já vêm armados, né? Esse que é o que eu mais gosto. Não há de que. Agora, vai lá ver os seus amigos. Antes de ir, vamos dar uma última vasculhada. A placa de circuito LC do Rio, precisada pra controle de ganho automático. Tch, aqui a gente não deixa ninguém falar, velho. Salvamos o pessoal aqui, então. Rádio Grande Emergência Legalista, traduzido para tiras de anos. Contra o goleiro. Para o quarto, fataleia de Furlin. Caminho da sua posição força. Ah, foda-se, não sou médico. Letra de médico. Estamos saindo do entreposto da artilharia. Encontramos mais um dos grupos de salteadores. Eles estão a sal. Bom saber disso. Nós ainda há um grupo desaparecido. Vamos continuar procurando... Só até as missãozinhas desse secundário assim. Sim, o robô só serviu para trazer a secundária. Eu culpo ele pelo mundo aberto desse jogo. Vamos para o alto. Vamos para o alto, novinha. Vamos para o alto, novinha. É tão mais estável quando você está pilotando. O cara é o roxo, né? O cara é bom. Dá com tudo nessa pedra aí. Vê o que acontece. Isso não é uma pedra. É isso, é. Mudou o ping? Não, calma. O ping mudou. Para cá. Ae. Beleza. O cara está dando 360. Pessoal, um naufrágio. Vamos dar uma olhada. É. Caralho, isso daqui é um puta de um naufrágio. Então, aqui era rio. Água, antigamente. Uma praia bonita. A tempestade está se aproximando. Melhor não parar aqui. Cala a boca, JD. Tudo bem, eu só quero dar uma olhada. Isso aí faz parte da quest ou é o ventinho que acontece? Isso aqui é coisa do robô, velho. Aqui é bom pegar a melhoria do controle. Do que? Do que? Do que? Do que? Esse bicho chato. É chatão isso aqui. Vou nem virar, foda-se. Eu nem estou virando. Tem dois ainda. Vamos ver. Eu só queria ter uma granada. Pô. Fragmentação. Ai meu Deus. Esse bicho é muito parecido. O negócio. Ainda não descarregou. Ah, agora eu posso ir com um dedinho. Tipo, a frente. Ué? Bem improvável. Exame na área antes que ela volte. A merda. Tem corrompido na areia. Acaba com ele. Tá tudo na área aqui. Ficando. Opa. Beleza. Tô me esquivando. Esquivando de nada. Que o cara não me enxerga. Pode atirar quando você tiver um ataque. Beleza. Socorro, socorro. Socorro. Bom. Um. 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 Dá uma mão aí. Aparentemente eles não sabem da mecânica de subirem escadas. Eles vão resolver a centralização do software. É um negócio novo para eles. Ah, beleza, olha quem veio. Cuidado, a revoada voltou! A revoada? Cuidado, vai ver os bichinhos no chão aí agora. Cuidado, vai ver esse bichinho aí. A crá já está bem de boa, né? Alguém ajuda o robô. Mete bala. Estou atirando. Estou arrumando um parque de atirando. Aqui está quase. Se eu sou outro, eu vou embora, pô. Morreu. Cremude? Português, por favor. Opa! Entrega! Acho que o nosso amigo não teve uma experiência tão boa. Pedro, encontramos o último grupo de salteadores no barco Nalkagá. Grupo, um cara. Só sobrou uma pessoa. É uma pena, mas pelo menos ele está a salvo. Vou mandar reforça. Esses caras juntam a gente, então? Aqui, olha. Deve estar em cima. Aqui no chão. Da mesma forma, Pedro. Delta desligando. A gente dá para captar sinais de versos. Boa ideia. Um navio cargueiro deixe de ver com a tecnologia de rádio. Explode ao morrer. Simplesmente foi equipado automaticamente. Achei outro circuito LC. Ok. Ótimo. Deve ser o suficiente para implementar o circuito. Agora eu transformei meus michos em a camicasas e esses explosivos. Melhor continuar. Sim. Delta, de volta ao bot. Agora vou... Agora acabou a missão secundária daqui. Aeee, glória. Pelo menos as que é importante para o resto. Ah, não. Eu achei legal. É, só foi incapaz. Sinceramente, mano. Imagina a gente é soldados assim. Vai. Condecorados. Vai. Vai. Pézinho. É isso que acontece. Somos soldados tipo insanos assim. A gente tem que dar pézinho. Sim. Mãozinha. Você que dá o pé na mão. Não dá nada. Agora é... A estrela. Lá no... Inicial. A estrela. A estrela, né? 4 mil. Lá na ponta. Aham. Caralho. Tá pertinho. Imagina a gente vai pegar uns tanques que tava lá dentro. Nossa gente. 20 por hora. Imagina se isso é uma tempestade agora de raio infernal. Não dá nada. Pipe louco. Desenho. Não. Que impressão minha. Ou não tem espaço pra passar desse lado? Tem. Hum. Então por que a gente subir o negócio e ele dá pra passar de boa por baixo pra ele abaixar? Pergunta pro piloto. Ele tava no trem, né velho? Então. Mas a gente não tava. A gente subiu pra passar. A gente tem que voltar correndo pra baixar pra passar. Acho que não é a mesma ponte. É o negócio. É a mesma. Sei lá, bicho. Roteiro. É o único caminho que tem lá pra baixo. Ah, isso não é importante não. Você tá de boa. O que? Que eu te falou. Melhoria do gelo que você deixa pra trás. Mas eu nem uso a medida de gelo. Você usa escudo e ressui todo mundo. Meia volta. Eu nem morro no jogo. Pra que eu vou querer ser assustado, velho? Nunca vi o Zang morrendo. Caralho, e aí? Acabou de loadar, velho. Top 10 loads. Nossa, esse no Xbox deve ser bem ruim. Né? Isso aí. Agora pra carro estática camuflada maluca nossa. Toda vez que vocês matarem, aumenta a duração da camuflagem. Boa. Então nem vai durar mais. Legal, estamos pelas terras de qual país? Parece uma espécie de Grand Canyon. Parece praia grande. Sim, estamos na Paulista. Eu percebi que o suor parece diferente, mais esperto, mais ardiloso. É, e com armaduras e armas novas também. O Paddock nos avisou disso. Diz que começou a acontecer há alguns dias. Quando estávamos no Monte Kadar. Espera aí, você acha que tem relação com... Quando eles recuperaram a Rainha Terra. É, toda a morte é Insta praticamente. Sim, eu sei. Só vai piorar se não conseguirmos reativar o martelo. Por causa da dificuldade, né, Knudson? É... A Heródromo à frente. Para o bote o mais perto possível. Essa coisa é pesada. Como é que vocês estão falando? Que coisa que é pesada. Não, está vendo a Mega Card do meu lado, Andy. Não. A Ogivona do nosso lado. Aí. Encosta aí. Aonde? Em algum lugar aí. Tem entrada. Nós encontramos de novo. Aqui. É indo para a frente pelo avião. Avião. O Matheus, ele é muito bom. Vamos levar as coisas para o Beto. Mostra o caminho. Pedro, cadê o Beto? Ó. Beleza, o salvamento. Eu gosto dos componentes que a gente achou. Foi 14h80 de mapa. O Papa era chato. Aí eu vim para cá. Pfff. E aí, Heorin? Não é Doom não, pô. Eu já fui. Inclusive, eu baixei Doom, velho. Só foi decair na qualidade de jogos. De corda lá. Começou com Doom. Foi para Warhammer. Aí foi para o Masterchef. Será que Warhammer não é o melhor jogo? Aí foi para Valheim. Foi para o Gears. Acho que é o contrário. É Gears. O que é que tem uma minigun aqui? Por que é que tem uma minigun aqui? Por que é que tem uma miniorinha na mensa? Vou pegar essa merda aqui, velho. Não consigo. Então, Neto, isso é nada. Não consigo. Ah, está brilhando. Está brilhando. Está brilhando. Olha, moleque. Você ainda tem um foguete para lançar. E eu preciso voltar para a Vira. É, sim. Claro. J.D. Está tudo bem. Só estou tentando resolver isso. Conversamos depois. Aí. Seria bom. Valeu. E aí? O Pedok disse que você está num projeto. Agora pode pegar a parada. Escudo novo e melhorado pelo Jack. Vai lá. Está. Caralho. O cara vai virar um shield. Ok. Vamos lá, Reinhardt. Querem instalar o módulo? Eu tenho um avião para pegar. Então. Ignoração mais 50%. Tentei aquela de quando eu ativar ela eu reviver tudo. Instalado. Falamos. Na verdade é muito interessante. Primeiro cria o campo vetorial e onis... Hã? Perdeu. Pedeu. 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 Resumindo. Para as balas. Agora sai daí e usa. Delta qual é? Tô com uma mini ganha aqui. É isso. Defenda o aeroporto de Guarulhos. Sim. O aeroporto de Guarulhos está sobre as minhas. Está chegando. O grande inimigo do aeroporto de Guarulhos. Vamos defender a coxinha de 10 reais. Defendam, defendam Aquele cara está tendo um problema ali Olha lá O cara está tendo um problema ali A gente tem que defender daquele cara ali Parece uma ameaça Olha lá Que ameaça Ah não O cara foi tipo Não O cara não fez isso O cara não fez isso O cara não meteu essa Meu E morreu por bugas O cara conseguiu morrer por bugado Eu fui tentando Eu fui lá ficar de barreira na frente Só que barreira não Normalmente a barreira você usa em quem quer se proteger Não nos caras Usa na gente né Não, eu ia barrar a bala deles Ah Resumindo 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 Sucesso Resumindo Você nunca testou Ah Não fica atrás Vai estar pegando cover natural aqui Acabou E aí E aí mano como você apoia uma minigun assim Não sei mano Não sei mano Ele funciona É todo mundo bugado É uma guerra tão bugado que eu acho que eu até desisti de atirar Esplante Não sei Não sei Vem Mas isso Que a gente tem mais aliado que inimigo Que é tipo isso Que a gente tem que ter Tu o roteiro do que tu éлонido É um bom armado que euraidos que eu estava controlando Se eles querem matar ele Eu digo Eu vou matar ela Você sente uma luta da parte Socorro Vem aca seu casual Não,não,não deixa a gente... Na minha casa sem avisar? Vai pagar por isso! Sem avisar? O cara da granada Vem aqui atrás Deixa, deixa, deixa A gente, deixa Todos A, filho da puta Consegue a vender Me ajuda,Nateus,me ajuda Eu tô chegando aí Recue,recuem Algo abatido Ah,nesse aqui vai Pô,deixa eu ver se eu desculpa,como que eu picar aqui Caraca Ainda não acabou Pessoal,pro Tarmac,antes que o Berdy perca a carona O que é Tarmac? Antes que o Brad perca a carona Eu não sei nem que é Tarmac velho Aparece o avião que está lá fora Olha a foto Lançando flash Beleza Se é o avião que está aqui fora, como é que a gente sai? Igual a quando a gente entrou Então estava aberto quando a gente entrou Abra cadabra Opa, olha a minha força aqui mental Com a força mental eu abri aqui o portão O cara é bom Tem um negócio estranho Aquele robôzinho Com o pedido Com a minigrante Ah, aquele é justo né Deixa o Matheus cuidar dele Ei Matheus, joga ele no lixo Esse cara do outro lado Não tem um negócio estranho O robô só vai se virar contra a gente daqui a pouco Exatamente O problema é para o futuro Não precisa se preocupar com isso agora A mais ele ficando no nosso flanco assim Eu vou cegar o robô Olha lá Você acha que você cegou eu aqui Caiu, caiu, caiu Onde que eu atiro? Na minigun? Na parte de carne? Não foi Qualquer um da dano Você já era Você já era Beleza, o bicho explodiu Eu quase me matou Socorro Socorro rápido, socorro rápido Minigun, minigun Vai Ander Vai Ander, com você agora Beleza Ih, tem duas Ah, essa que é a tri-shot É com a gente então Parece que acabou os inimigos Ah não, ali ó Não Tá muito quente Nossa, a anel aquece parece que tá em câmera lenta Uau, uau, uau Olha lá Uau, 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 uau Sim, acabou minha bala de Minha também Só me resta uma opção então Parece que querem que você fique perto Tomei hit kill Pra hélice do avião É só os cara que eu Fez uns inimigos toda hora Que eu faço eles atirarem neles Alguém usa o poder mental, hein? Usei, usei, usei Deberem o Tarmac ou o Merd não vai a lugar algum Vamos Delta, não desiste Não desiste Ok, foi Acabou Granada Granada Sim, um monstro mecânico está Funcionou? Foi a arma dele É, tá ao contrário a arma dele Monstro de metal acaba de ficar saindo Tem que pintar uma granada de fragmentação Tem que pintar uma granada de fragmentação Lançando granada de fragmentação Lançando granada de fragmentação O cara comemorou aqui O cara comemorou aqui Opa Ele ganhou 3 shots Precisa atirar em slow motion Quando ela aquecer Parece que querem que você fique perto Olha isso Olha o slow motion Olha a dica Não passa na frente do avião, galera Galera, a hélice é perigosa Tem um cara de míssel lá no fundo A gente está sendo fortemente metralhado aqui Tem 50 NPC parada O Zang está sendo fortemente alvejado Mas nem com outro Por que a gente bota a cara aqui? Agora eu tiro no outro Vai morrer para a hélice Olha ele que está mandando a hélice Morreu Você mata na hélice, Matheus Mano, olha a altura da hélice É impossível de pegar o cara Olha a altura da hélice Olha o CPC passando na hélice Passa aí Passa aí Não tem como Não, na real não tem Olha a altura que está em cima Mas pega o cabelo Beleza O cara vai dar um corte de cabelo Beleza, o aeroporto de Guarulhos foi defendido Por que a gente não está na avião? Por que a gente vai ficar Para lançar os satélites Que merda É por que a gente é um bando de otários Eles vão embora Os caras vão embora felizes Gears 1 a gente controla batmóvel Nossa Vai todo mundo morrer Mas e aí, cadê o negócio Agora fica por aí Mesmo Será que a gente não tinha que voltar lá? O cara falou para ir para o bot? Vamos entrar no avião com o bot Vamos entrar no avião com o bot Essa marcação a gente que coloca, João A vermelha Vou botar a hélice, hein Meu Deus Faça isso Opa Então, a barreira invisível segurou aqui Não A barreira invisível muito forte Gente Gente Vamos aparecer no bot Tirar o bot da frente do avião Não, deixa na frente Está bacana Não está Cuidado para não se matar com a hélice Cuidado com a hélice Caralho Caralho Ah, sobe aí Deixa eu tentar tirar essa merda aqui Queria muito subir mesmo Não pode partir sem esquadrão Como se fosse fazer uma viagem É O robô não bosta e não acompanha voando E o Netany, eu nem fico preso no negócio Tentando que a ta ré aqui família Mas então Está indo não viu Ah não É o raio Deixa o avião aí Então Acho que a gente Não tem nada marcado no mapa Concluído, concluído, concluído Catadores que eu também 3 Aqui não No hangar No hangar de foguete Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Legal que o robô Ele acompanha a nossa velocidade normal O cara é um monstro Eu falei, eu sou o seu superior Dessa partida Não, acho que não é ela não Mas vamos embora Ah ela vem O que foi agora? Meu povo, transportando os outros faróis Preciso que vocês os alcancem imediatamente O comboio foi atacado Onde? Aqui perto A ultima mensagem deles foi enviada da cidade velha A gente dá um jeito Cara Os nomads não tem sossego Vamos lá Vamos lá Comboi É Mad Max agora mesmo Eba Eu vou atirar com meus sinais Nele Marque-os Marque-os imediatamente Ah Veio Veio Todos É aqui né Travou Loadando Só pra você entender um pouco ai da pressão Por isso que o Gear 6 vai sair pra nova geração E PC Viu isso? Fumaça adiante Ah merda É o comboio Beleza Fumaça adiante O cara tá enxergando pra caralho hein Não tô vendo nada Avante senhores Mas é aqui? É, pra frente Então sobe de novo Puta Oh Marcação foi sumir a estrela Então ai Ah aqui ó Pera aqui não tem como passar É mas ai você para ai né pô Mas não tem como passar aqui Deve ter Pelo menos pra mim tem Não Ah não tem uma parede invisível Tô indo De volta pro barco vamos dar a volta Barco Isso Porque tamo na água né? Sim Pois deserto me lembra muito o final de Os últimos Jedi Aleatório É que lá é um deserto branco Que quando vai passando nas naves qualquer coisa Vai subindo a faça vermelha É que areia sangra Ah essa é a fumaça Agora ta renderizando aqui Fumaça Ah Fumaça ai That fumaça Olha ai a fumaça O comboio ta dentro daquela casa ali Que bacana O comboio ta dentro da casa Temos que ajudar Ah estão lutando né Deixa eu lutar Vocês que lutem Um jaguar de metal Eu não to com um metal não Mais uma dessas desgravas Mateus Que mata ela Nem vou gastar municípios O cara da muito mais tranquilo Olha lá Olha lá O cara assolou o comboio Explode o cara ai Mateus Explode o cara ai Mateus Então, a meninária é só contra o carinha que eu to controlando o morto. Cuidado, mano. Granada de fragmentação. Parabéns, Vasco, por cabecear a minha granada. Ui. Mas pode é tirar um. Estou seguro. Cuidado. Eita, acabou esse peito. Você já era. Não tem um aviso de quando vai acabar essa dor? Tem um bagulho aleatório aqui. Desabora, pô. Que duro. Parece. O microfone do soldado é foda, hein. Eles irão bem armados. Legal, terminamos. Vamos voltar para o bot. Ele vai ter um pedaço de carne aqui voando para mim. Volte para o bot. A gente sentiu uma desse jogo que me lembro. Mais uma vez. E aí, deu um discurso. Eles lutaram por isso sozinhos por meses. Ah, então continua lutando sozinho. Ué. Falei. Eles que lutem. Fala, avião. Fala, avião. Fala. Nossa, isso ia ser muito cinematográfico. O avião passou casa, dentro da casa Hora de dar um jeito naquele foguete Então, é... O que aconteceu aqui? Não conseguiu, ele botou no bot Então, o bot está empinado Ele está com a bomba empinada Pousou Deixa que eu navego Deixa que eu navego, navega aí então Então navega aí, então O louco Caralho É feito de almofada Parar de saber não, velho Agora Só cinguei esse mercado Não é? Viu do GTA V Pela ponte Eu queria entender como esse bot faz curva tão bem Eu queria entender como esse bot funciona Por que a gente manda de carro, cara? E tanto que o veículo foda em Rio, esse cara com esse bote bosta Eu nunca dou com uma caminhonete 4x4 Mano, eu falei, bate mal no meu jogo, velho Foi um brumar aqui para o ponto golar, velho Isso não faz sentido Tem um eu, que sou um bosta aqui Que ficou sinalizando A gente vai voltar para o lugar, preparar o foguete para o lotamento Não faz sentido Se tivesse vento aqui no Valhalla, o barco voava Voava, vai até a lua Chegamos família, chegamos, chegamos Se puder avaliar o motorista aí Cinco estrelas Não, eu vou dar quatro, só Uma danificou a aleta da asa terciária do dronezinho E não tinha balinha, sabe? E não tinha água Num deserto desse não tem água Aí cada um do que soa, né? Ela tem munição aqui Munição, arco Olha, tem uma granada aqui que eu toquei por uma flecha Eu quero ver como está o treinamento Ixi, agora é fodeu, hein? Você deu um sniper para ele? Sim Para cá Eu gosto que aí chega um drone aqui Não, eu acho que não tem nada aqui I have a bad feeling about this Uma minigun Eu vou levar ela Ah, não, tem a porta dupla aqui Ah, não, não, não Ela não Quentes Ué, você está prestes a sair do deserto Você não poderia retornar Meu Deus, Galma Eu juro que eu vou abrir a porta Não preciso de você Como você abre uma porta dupla assim? Não, está aberto no outro monitor aqui Está aberto no outro monitor A gente voltou para Anga Está tudo pronto Está tudo pronto Eu aqui vendo o que está pronto Mano, o cara abriu a porta sozinho O meu jogo explodiu, mano A tela preta Não, daqui a pouco ele abrota ali Tá bom, estou esperando Nossa, travou tudo Mas eu estou aqui Aqui, oi André O cara basicamente falou Para a gente apertar o botão, velho O cara manda Aperta o botão aí Que é isso que acontece Quando alguém abre a porta sozinho Meu Deus, eu não quero nunca mais Dois caras aí, velho É verdade Por que sempre tem que ser a gente, velho? Eu já abri várias portas aí, velho Eu não vou abrir mais uma, não Eu não vou dar mais, não Eu não vou Sempre é nós que abro a porta Abra a porta, JD Cuidado, lembra a última vez que a gente brincou com os gameplay points nesse jogo A gente teve que restartar a missão O Niles, grande Niles, saudades Mano, lembra que nós bugou um monte Não Niles, EVP, velho A gente voltou, estava no final daquela missão do Niles O Bruno tinha salvado E aqui, Sérgio Sou foguete preferido de todos Vamo chegar na plataforma Sim, acionado Beleza, vamo apertar um botão? Sim Vê o que acontece Comando Martel da Aurora Major, que é o comandante Miran Trescu Qual uma tarefa de entrega importante Me disse de confiar ao senhor O Egaro, meu amado pai Faleceu E as suas últimas palavras A gente expressou desde que prosseguimos a luta contra a CGO Você já leu isso Na primeira vez que a gente passou aqui Então foda-se Mas é tipo o bagulho do Warhammer Que ele lê todas as campanhas Mas é porque nem todo mundo está em todas as campanhas Entendeu? Vamo pô Mas é essa historinha de tela de carregamento do Warhammer Eu não aguento mais Desculpa, tem gente que me conhece Como vocês mesmos Me conhecem por tal campanha Tem gente que chega na mais atual Tem que ler Tem que ter mais o buff do Belegar Tem que bater o padrão Tem que bater o padrão Se eu tivesse paciente Pra traduzir na mão mais um mod Eu traduziria esse no descarregamento Só que a preguiça de traduzir um por um É... Como é que... Desculpa Os cara tá lá atrás mano Os bots sempre saem o caminho Impressionante Olha o tamanho desse foguete Foguete não tem ré não A gente começa a realmente correr tudo isso Quem quer apertar o botão? Eu Vai A montagem de nosso foguete Mano, eu to forte tão mano Tem a porra de um snatcher aqui Tô tanto Por que que vocês se surpreendem com esses negócios Mano, ah tá Filho da puta Quer saber? Acho que ele fez isso de propósito Mano, o bicho nem sabe o que é o foguete Como é que ele distribui a parada? Agora... Mano, a gente fez um capítulo inteiro Pra botar esse foguete no lugar Um bicho vem e pula Aí você tem que pular ali É possível É Agora veio um monte de monstros Super forte Beleza Help Help Tô ferido Tô ferido Tô a caminho Jogarei uma flash na cara dele Me ajuda quem traga atrás de você Granada de fumaça Granada de fumaça E acabou Granada de fragmentação Pegaram o barco Rápido Atira a esquina 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 Foi o que você ouviu Ai Eu tô ferido Me derrubaram Socorro 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 Eu sei, estou indo Vai, está nois Ai ai, eu logo ali Voltei O cara volta, depois que eu quase me matei Pra salvar ele O drone estava muito rápido de ferimento O cara ali em cima era um sniper Tinha um bugado lá, tava um monte de boa O outro pulou, full memes, blá 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 Dá um abraço Ah, o spin explode né velho Muito bom Valeu Acho que o bicho desiste da vida ali Granata de fumaça É quem não está vendo a gente Granata de fumaça Estou no meu pau Beleza, foi isso Como é que eu me ativo desse tiro do cara Porque eu... Tá, o tiro da explode depois que ele arremessa Vem pegar Chegou, chegou Vem aqui Vem aqui Vem aqui ajuda Vem aqui ajuda Tão tudo cagado o chão aqui Eu preciso de ajuda Nice Tão tudo cagado Tão tudo cagado E aí Tão tudo cagado Tão tudo cagado Tão tudo cagado Tão tudo cagado Pelo cagado Foca no bichão Foca o golpe Vem aqui O irmão, o robô tá com problema Religião Não me reviu O que é isso? vamos ajudar vou confiar em que o Bobalt tem ai o bote é um herói levantando, garrafa de fumar tá, tô te vendo, vem daí ah, tô ferido ah, tô ferido ah rodou ela insano ali do Mateus do vou tirar o Mateus agora pequeno vem pega a menina ai que 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 você tá de boa eu tô de boa sim, tá de boa deixa os... ah tá eu tô de boa eu acho que as outras vezes era era boom shot né miga eu não gosto de boom shot, o boom shot ocupa espaço tudo dentro do arma dupla até é ruim essa não é como que a gente vai ajudar esse bagulho ah é, vamos dar um empurrãozinho não é mesmo ah é tipo o Valheim tem um bagulho aqui pra você usar eu acho ah é o Mateus só ele consegue dar um empurrãozinho Mateus dá um empurrãozinho como ninguém vai lá é herói nesse jogo volta não desce, já falei todos você pode ir direto pra plataforma de lançamento agora a gente vai trocar um tiro justo daqui nossa plataforma de sangue lembram que a plataforma de lançamento que? vamos ter que voltar pra lá? ah não ah não velho camuflei, cuidado inimigos camuflei, vocês que se fodam tirem eles do foguete tirem eles do foguete oh meu deus pode atirar no foguete mesmo, é isso mesmo? sim, atirem no foguete galera taquem bombas no foguete eu sou bem especialista, mas nem combustível dos últimos cargas dos últimos negócio dele não, tá de boa pode explodir é na ponta, mas não solta o final então ele vai desmontando cada estágio dentro do combustível esse parece ser um estágio simples acabamos com ele mano a gente destruiu o foguete o foguete não vai dar certo isso ai mano a gente vai de carona falou mateus eu sei que os caras vão pro espaço esse cara vai do lado de fora foi foda cara é o mateus entendeu nada até que foi tranquilo beleza vai mesmo o cara vai matar mano faz morreu faz morreu faz morreu se a gente no jogo o personagem ele pode morrer é isso falou faz gente tem armas tem armas não é melhor dar chute é mais estiloso também que puta merda reforço mano valeu nós faz mas eu queria só te lembrar que eu estou pendurado atrás da porra de um trem ele tem um ponto ele tem um ponto sabe ele tem um ponto sabe nossa vou deixar ele cair ai os dois escorregam e bom meu personagem tava cagando pra vocês velho e eu e eu vou ter um bom rolar e assim que o foguete foi pra lua ainda estamos no ato 3 o eterno ato 3 o eterno ato 3 que a gente tinha visto que era um dos mais curtos nossa esse é o curto o infant falou que os 4 e os 5 são curtos capítulo 4 só demoramos 2 dias no capítulo 3 que isso mano o inferno gigantes zero o 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 sim sim eu morri volto o acho que a gente morreria aqui não aparentemente não o 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 na língua tá claramente focando eu o 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